Mas o Senhor meus irmãos, amém, que as cadeias venham se quebrar no poder que há no nome de Jesus e eu quero falar de Jesus nesta noite, aliás não existe outro nome mais poderoso e não existe outro personagem mais maravilhoso na Bíblia a se falar a não ser de Jesus, né? Existem personagens importantes na Bíblia, outro dia pregamos aqui sobre Abraão, já falamos sobre Davi, Moisés, Apóstolo Paulo, tantos personagens que deixaram lições maravilhosas, agora como Jesus irmão não tem e falar de Jesus é bom, mas para se falar de alguém precisa conhecer, para se falar precisa conviver, né? Quantos convivem com Jesus aí, amém? Que Deus os ajude, vamos abrir então no Evangelho de João, capítulo de número 8 e eu quero trazer uma palavra nesta noite, já ouvimos aí bastante de Deus, também estamos num culto de missão e eu sei que está um pouco distante aí, mas pergunta para a pessoa do seu lado aí, qual é a sua missão? Pergunta para ela, todos temos uma missão, Deus tinha uma missão, os profetas do Antigo Testamento tinham uma missão, os personagens que eu citei aqui tinham uma missão, a igreja tem uma missão, Jesus veio com uma missão, vou falar sobre a missão de Jesus nesta noite, irmãos, até o diabo tem uma missão, a missão dele é matar, roubar e destruir, todos nós temos uma missão. A pergunta, a segunda pergunta, essa você não precisa perguntar, pergunte para você mesmo, estou fazendo missão ou melhorando um pouquinho, estou cumprindo com a minha missão? Jesus já fez a missão dele, Deus já fez a missão dele, quer enviar o seu filho, os personagens da Bíblia já fizeram, a igreja num todo está fazendo a sua missão, mas eu estou fazendo a missão, o diabo continua fazendo a missão dele, matando, roubando, destruindo a vida, destruindo a alegria, roubando a felicidade, pense nisso, que nesta noite essa palavra fique só como uma reflexão para nós, temos uma missão e temos que terminar o nosso trabalho, nós não estamos aqui por acaso, Deus nos colocou aqui com um propósito, que é propósito pastor, uma meta definida, Deus definiu algo para nós, pessoas que vão viver um dia, mas eles vão passar por essa terra, tem uma missão, pessoas que vão viver 10 anos, tiveram uma missão, pessoas que vão viver 90 anos, tiveram uma missão, você já está com a sua idade, tem uma missão, que esse tempo que nós estamos aqui, não venhamos passar aqui como alguém, o cometa rale que passa e se vai, mas que nós possamos desempenhar a nossa missão, amém? Então vamos ao texto, capítulo 8 de João, o evangelho que João escreve acerca de Jesus, diz assim, Versículo 1, pela manhã cedo, em uma tradução diz de madrugada, Jesus voltou ao templo e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando, ensinava-os, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega no ato do adultério, e colocando no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato, ora, Moisés nos ordena na lei, que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? Agora, para não ler todo o texto, depois eu explico sobre a parte que eu li aqui, eu não vou ler, mas lá no 12, olha o que Jesus diz, então, Jesus tornou-lhes a falar, depois desse acontecido, Jesus se volta para a multidão, tornou-lhes a falar, e aí ele vai fazer uma declaração, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, amém? Então você pode sentar adorando ao Senhor, vamos contar aí com a ajuda do Espírito Santo, para nos guiar, nos orientar nesse texto, também aí, o moço está tocando o teclado, bem bonito aí, para ficar um negócio harmonioso, e cremos que Deus tem uma palavra no nosso coração. Meus irmãos, eu vim falar sobre Jesus, e eu gosto de Jesus, porque, como eu já disse, melhor coisa você ter alguém que está com você em todos os momentos, nos momentos bons, muitas pessoas estão ao seu lado, depois algumas se vão, outras chegam, nos momentos difíceis aparecem outras, mas a gente tem sempre pessoas entrando e saindo na vida da gente, agora o que é bom, é saber que quando a gente conhece Jesus, Jesus vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, Jesus vai estar todos os momentos, na nossa casa, no levantar, no deitar, no ir trabalhar, ele enviou o seu Consolador para estar conosco, e isso nos deixa felizes. O Evangelho de João, é o Evangelho onde Jesus, ele se revela mais no seu lado divino, nós sabemos que Jesus veio à terra, nasceu de Maria, e ele teve a sua parte humana, e continuou com a sua parte divina, ficou 100% Deus, não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, mas também ficou 100% homem, ele veio aqui e desempenhou essa parte. Mas no Evangelho de João, é mais revelado um Jesus divino, é por isso que ele vai fazer essa declaração, onde eu sou, tem pelo menos 7 vezes essa declaração, ele fala, eu sou a porta, ele fala, eu sou a luz, que é o texto que eu li, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todas essas declarações que Jesus fala, usando eu sou, para nós talvez não tenha muito significado, mas para os judeus que estavam ouvindo, eram respostas antigas que eles faziam, por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está respondendo uma curiosidade, desde que Adão saiu do Jardim do Éden, do Éden, por quê? Porque enquanto Adão e Eva moraram no Jardim do Éden, não conheciam porta, por quê? Eles nasceram ali, foram formados ali, e ali eles viveram a vida deles toda, mas no dia que pecaram, a Bíblia diz que Deus tirou-os do jardim, e colocou anjos na entrada, para cuidar da entrada, então eles saíram para o lugar, e aí descobriram algo chamado porta, e aí, eles contaram para os seus descendentes, e os judeus viviam sempre com essa interrogação, onde é essa porta? Aí quando Jesus chega e diz, eu sou a porta, responde a pergunta deles, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Antigo Testamento também tinha relação com isso, quando Jesus fala que é a Oliveira verdadeira, eles davam muita ênfase também, a isso tudo, e agora Jesus vem dizendo, eu sou a luz, Jesus também está respondendo uma pergunta antiga, e nós vamos ver nesse texto, mas antes dessa declaração de Jesus como eu sou, acontece um episódio, que ficou também, uma frase conhecida no mundo todo, e essa frase é bíblica, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, quem citou essa frase, foi Jesus, e vamos ao texto, a Bíblia diz que, no capítulo 8, Jesus, ele tinha ido, no anterior, no finalzinho dos sete, ele foi para o Monte das Oliveiras, porque ele estava no templo, aí a noite, ao invés de ir para casa dormir, Jesus subiu para o templo orar, para o monte orar, para no outro dia, cedinho, voltar para o templo e ensinar, mas enquanto Jesus sai, e vai orar, os escribas e os fariseus, que eram os grandes daquela religião, da religião dos judeus, e queriam sempre colocar Jesus à prova, porque Jesus, ele não veio para invalidar a lei, mas veio para provar para eles, que eles não estavam sendo cumpridores da lei, agora, os escribas e os fariseus, enquanto Jesus está orando, e buscando o poder do Pai, conhecimento do céu, para transmitir às pessoas, os escribas e os fariseus, também não foram dormir, e também não foram orar com Jesus, onde eles foram? Eles foram pelas ruas da cidade, procurar algo, para incriminar Jesus, e eles caminham à noite, e eles encontram uma mulher, e essa mulher, ela está se prostituindo, ela está adulterando, e eles pegam essa mulher, e trazem diante de Jesus, agora preste atenção comigo, o alvo, não era a mulher, a mulher era só um instrumento, era só um elemento, para colocar Jesus à prova, mas o que eu gosto dessa história, é que a mulher, foi a mais sortuda da história, por quê? Porque eles queriam colocar a mulher, contra o paredão, para metralhar ela, para pedrejar literalmente ela, porque era o que a lei dizia, só que, colocaram ela na parede, mas esqueceram, que a parede tinha uma porta, porque Jesus disse, eu sou a porta, e quando colocaram ela na parede, para que ela fosse morta, ela encontrou a porta, ela encontrou a salvação, para a sua vida, e aí, Jesus volta para o templo, em seguidinha, chega, esses homens, com a mulher, e aí eles colocam Jesus à prova, ou pelo menos pensaram, que ia colocar Jesus à prova, com duas questões, por quê? Eles colocam, a seguinte opinião, Jesus, pegamos essa mulher, no adultério, no próprio ato, e a lei diz, que se isso ocorre, a mesma, deve ser apedrejada, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não trouxeram um homem, só trouxeram a mulher, ela não estava adulterando sozinha, fecha a parêntese, a lei diz, que deve ser apedrejada, e tu, o que dizes? mas aqui tinha uma pegadinha, se Jesus dissesse, bom, se ela foi pega no ato adultério, apedreje, eles iam apedrejar, até matar, e Jesus quebrava o mandamento, não matarás, uma vez que ele, dava autorização para apedrejar, ele estava consentindo na morte dela, tecnicamente, ele estava dizendo, matem, se ele estava dizendo, matem, ele estava infringindo o mandamento, que diz, não matarás, por outro lado, se ele dissesse, não mate, deixa viver, para não infringir esse mandamento, ele estava infringindo o mandamento, não adulterarás, então agora, Jesus está num dilema, dentro da visão deles, é claro, porque Jesus nunca foi pego de surpresa, e aí, quando eu falo, sempre dessa história, eu me lembro, é, daquele menino, que chega para o sábio, e diz, ele conhecia, o sábio, era um senhor, que tinha lá numa rua, todas as pessoas, iam lá, perguntavam, faziam perguntas difíceis, e aconselhamentos, e ele sempre tinha uma palavra, era o cara, o sabe tudo, uma pessoa sábia mesmo, e aquele menino, disse, um dia vou pegar esse homem, ele sabe tudo, quero ver se ele sabe mesmo, e um dia ele pegou um passarinho, vivo, e foi até aquele homem, e disse, tio, o tio sabe tudo, então eu quero que o tio, me responda uma pergunta, eu tenho aqui na minha mão, um passarinho, diz para mim, está vivo ou está morto, só que o menino, tinha feito o seguinte, ele colocou o pescocinho do passarinho, no meio do dedo assim, e planejou, se ele disser que está vivo, eu enforco ele, e mostro um passarinho morto, se ele disser que está morto, eu abro a mão, o passarinho sai voando, agora vou pegar o sábio, e aí ele diz, tio, o passarinho está vivo ou morto, aí o sábio pensou, pensou e disse assim, meu filho, se o passarinho está vivo, ou está morto, a decisão está, nas tuas mãos, o que acontece aqui com Jesus, é mais ou menos isso, eles tentam colocar Jesus à prova, e Jesus devolve a prova para eles, eles tentam incriminar Jesus, e Jesus incrimina eles, por quê? Porque daí vai surgir essa pergunta, vai surgir essa frase, a mulher está ali, já, pronta para ser apedrejada, os homens estão ali com as pedras nas mãos, os mais velhos que trouxeram seus filhos, do maior ao menor, estão todos ali com a pedra na mão, só esperando a ordem de Jesus, e Jesus que estava ensinando, ele não estava na praia, como alguns dizem, que Jesus estava escrevendo na areia na praia, Jesus estava no templo, acabei de ler que ele estava no templo, por que escrevia na areia? Porque era o formato de, era o quadro que Jesus usava, o que que fazia? Espalhava-se a areia, e escrevia nela, depois apagava, escrevia de novo, se queria deixar registrado, fazia um tablete de areia, um tempo mais remoto, porque no tempo de Jesus, já estava desenvolvendo papiro, e já estava numa tecnologia, um pouco mais avançada, mas no tempo passado, para deixar escrito, fazia-se os tablets, os tablets de madeira, depois, hoje nós temos o tablet, é um pouco diferente do tablet, escrevia, e deixava registrado, se queria escrever e apagar, como um quadro, que a gente usa, uma lousa, então se escrevia na areia, e depois apagava, Jesus está ali ensinando, e escrevendo, quando eles falam, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, Jesus faz o que? Jesus começa a escrever, na areia, não diz o que ele escreve, subentende-se, numa interpretação, bíblica, subentende-se, que Jesus começou a escrever, uma lista, de pecados, pecados, que possivelmente, aqueles acusadores, teriam, cometido, então, eles estavam acusando ela, de adutério, mas vamos supor, que um tinha fofocado, Jesus escreveu, fofoca, outro era mal pagador, Jesus escreveu, e Jesus foi escrevendo, Jesus foi escrevendo, os defeitos deles, Jesus foi escrevendo, Jesus foi escrevendo, e aí, eles insistem no assunto, Jesus se levanta, e parece que eu vejo, Jesus dizendo, quem não está inserido, na lista, quem não tem pecado, que seja o primeiro, a tirar a pedra, aí eles olharam para a lista, dos pecados, cada qual tinha, um pecado ali, supõe-se né, eu não estou afirmando, estou colocando aqui, uma hipótese, mas a Bíblia diz que, foi saindo, um após o outro, do maior, para o menor, do mais velho, para o mais novo, mas, o que eu quero falar, nessa noite, é sobre aquela mulher, que estava ali, aquela mulher, desculpa, eu ter que falar, isso para você, mas é a própria, representação, minha e tua, porque por vezes, somos colocados, diante de Jesus, para, sermos acusados, dos nossos pecados, e não são os fariseus, e os cribas, que fazem isso, próprio nosso inimigo, coloca-nos diante de Deus, para nos acusar, mas a notícia boa, é que se eles fazem isso, eles levam diante, da pessoa certa, você chegou aqui, nesta noite, e pode ser até, que quando você está, ouvindo essa palavra, o inimigo está trabalhando, o seu coração, dizendo, o que você está fazendo aqui, você fez isso, você pecou, você errou, mas não importa, você está diante daquele, que é a porta, para a salvação, da sua vida, que é a saída, nos momentos difíceis, para você, aleluia, e sabe o que me chama, atenção, o que me chama, atenção, é que Jesus, não abandona, aquela mulher, Jesus sabia, que aquela mulher, tinha, precisava de uma ajuda, ela tinha um problema, e ela precisava, de uma ajuda, e olha, quando Jesus, está escrevendo, de repente, Jesus se levanta, e vendo, que não tinha mais, ninguém ali, que não estavam mais ali, ele pergunta, agora, ele vai dirigir-se, a mulher, e ele pergunta, mulher, cadê, os teus, acusadores, vírgula, não, te condenaram, e aqui, eu aprendo, duas coisas, na pergunta de Jesus, acusar, e condenar, duas coisas, diferentes, quem, estudou direito, né, quem estudou direito, está estudando, é formado em direito, sabe que são duas palavras, totalmente diferentes, uma coisa é acusar, outra coisa é condenar, e uma coisa, que eu descubro, irmãos, que todas as pessoas, podem nos acusar, quem quiser acusar, pode acusar, agora, possibilidade de acusar, as pessoas, podem ter, agora, poder, para condenar, ninguém tem, fica tranquilo, não estou falando, judicialmente, estou falando, espiritualmente, as pessoas, podem acusar você, as pessoas, podem falar, mal de você, o próprio inimigo, pode falar, dos teus erros, do teu pecado, pode te acusar, agora, não pode te condenar, e sabe porquê? Jesus vai responder, Jesus assim, cadê os teus acusadores, não te condenaram, certamente, ela disse, não senhor, estou viva, até agora, nenhuma pedrada, aí Jesus, responde, Jesus finaliza a frase, também eu não, te condeno, porquê Jesus não condena? Porque Jesus não veio, para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por ele, e porquê Jesus não veio, para condenar o mundo? Porque nós, já nascemos condenados, Jesus não tem necessidade, nem Jesus tem necessidade, de condenar ninguém, nós, já nascemos, condenados, espiritualmente falando, todos nós, nascemos condenados, a nossa sentença, era a condenação eterna, porque a Bíblia diz, que o salário do pecado, é a morte, e vindo a morte, após isso, segue-se o juízo, mas Cristo veio, para nos dar vida, e vida com abundância, a missão de Cristo, na terra, foi nos livrar, da lei, do pecado, e da morte, e nos trazer uma vida, e vida com qualidade, de se viver, Jesus não está aqui, para condenar, as pessoas, às vezes, perguntam para mim, quando vem se aconselhar, pastor, Deus nos castiga, e eu pergunto, como você encara Deus, como o teu, como, o que você pensa, que Deus é? as pessoas, tem ideia de que Deus, é alguém com a vara na mão, só esperando a gente errar, para nos dar uma varada, ei, deixa eu dizer para você, Deus é pai, e pai que é pai ama, pai que é pai abraça, pai que é pai perdoa, pai que é pai, ele pode até disciplinar, ele pode até criar, algumas formas, de aproximá-lo dele, mas nunca vai condenar, mas nunca vai castigar, sempre estará de braços abertos, para receber, para amar, para perdoar, as nossas vidas, sabe o que eu acho lindo, e as vezes eu digo para as pessoas, a gente é amigo, daqui a pouco de repente, a amizade termina, as pessoas tem atritos, e aí existe uma facilidade, nas pessoas, de lançar na face do outro, coisas boas que fizeram, e até lançar defeitos, e as vezes quando vão, para uma conversa, vão discutir, aquela amizade que se termina, lançam palavras, falam coisas, ofende, deixa eu dizer para você, existe um Deus, que nunca, nunca, nunca vai lançar, os seus pecados, diante da sua face, Deus nunca vai dizer, você veio agora, você pecou, você errou, e agora você está aqui, não, Deus não vai fazer isso, a gente até pode projetar, e chegar e contar uma história, para Deus, como o filho pródigo fez, eu vou chegar lá, vou dizer que eu reconheço, que eu pequei, que eu errei, aceito ficar no cantinho, do castigo, e depois eu volto para casa, quando ele chega, a Bíblia diz, que o pai não esperou ele chegar, quando viu de longe, a Bíblia diz, que ele correu, o abraçou, e amou, com toda a sua alma, esse é o papel de Deus, essa é a missão de Jesus, Jesus veio para amar, amar, amar você, aleluia, pare de se condenar, porque Jesus não veio, para condenar você, Martinho Lutero, reformador da igreja, século XV, começa a ver algumas coisas, e ele começa a protestar, contra algumas coisas, na igreja que servia, e vai fazer o movimento, dos protestantes, o movimento da revolução, que é chamada, ele faz as 95 teses, ele começa a protestar, contra essas coisas, mas ele teve uma guerra espiritual, muito forte, porque ele mexeu com coisas, que na verdade, ele não concordava, porque ele foi a luz da Bíblia, e a Bíblia dizia, no jeito, e as pessoas, estavam ensinando os outros, o jeito, estavam colocando o fardo pesado, nas pessoas, e Martinho Lutero, foi protestar contra isso, porque ele teve de Deus, uma visão, ele teve de Deus, um discernimento, a luz brilhou, na vida, de Martinho Lutero, e quando ele começa, então, a fazer isso, ele teve, muitos, embates, muitas retaliações, e a história conta, que um dia, o próprio inimigo, aparece para ele, num sonho, com uma lista enorme, de pecados, e mostra para Martinho Lutero, olha Martinho Lutero, você fala, que quer ser o reformador, da igreja, você quer protestar, contra outras coisas, mas olha quantos pecados, você fez, e apresentou toda a lista, apesar de diabos, ser mentiroso, a lista era verdadeira, mas eis que Martinho Lutero, se posiciona e diz, sabe de uma coisa, todos esses pecados, eu cometi, mas você esqueceu, de escrever na lista, uma coisa, o que eu esqueci, esqueceu de colocar aí, aceitei a Jesus, e o sangue de Jesus Cristo, me purificou, de todos, de todos, de todos, de todos esses pecados, a mensagem que eu tenho, para você nessa noite é, não tenha medo, a luz está acesa, quantos, que já fizeram isso, talvez não precise levantar a mão, mas pai já fez isso, ou você quando era criança, passou por isso, deixou de dormir no quarto do pai, foi dormir no quarto sozinho, e as vezes, por ter um sonho, alguma coisa, ficava com medo, e ficava no escuro, e você lembra, que o seu pai chegou lá, ou você fez isso para o seu filho, foi lá, consolou o seu filho, e disse, filho não se preocupa, o pai está no quarto aqui ao lado, eu vou deixar, a luz do corredor acesa, vou deixar a porta entreaberto, qualquer coisa, chame o pai, a luz vai ficar acesa, e aí o seu filho dormiu com segurança, por quê? Por algumas razões, primeiro, ele sabia que do lado dele você estava, segundo, ele não estava perdido, agora ele tinha como se posicionar, ele não ia levantar no escuro, batendo cabeça, saindo, parando lá na cozinha, ele tinha um rumo, ele tinha uma direção, e então ele dormiu, o que está acontecendo aqui nesse texto, é mais ou menos isso, Jesus está dizendo, não se preocupe, a luz vai ficar acesa, você não precisa ficar com medo, eu estou aqui, para cuidar de você, para proteger você, quando Jesus diz para aquela mulher, nem eu te condeno, vai, e não peques mais, Jesus não está dando uma ordem, Jesus não está criando, um novo critério para ela, quando Jesus diz assim, vai, e não peques mais, Jesus diz assim, vai, viva a sua vida, seja feliz, agora, você não está no escuro, agora você não está perdida, agora você não precisa mais se prostituir, agora você não precisa mais adulterar, agora você não precisa mais cometer pecado, para ser feliz, e resolver os seus problemas, agora, você pode ir, sem fazer esses pecados, sem cometer esses erros, que você vai ser feliz, porque a luz que entrou no seu coração, vai preencher esse vazio, que estava dentro de você, e aí, pastor Gilson, depois dessas coisas, você pode ler o texto, vai, ninguém, te condenou, então vai, e não peques mais, ponto, aí Jesus se volta para o público, se volta para a multidão, e continua a pregação, e aí Jesus faz uma declaração, que eles estavam querendo descobrir, quem é a luz? porque desde o início, os nossos antepassados contaram, que na criação, criou Deus os céus e a terra, a terra ficou sem forma e vazia, era uma negritude, era uma escuridão, mas de repente, houve um brado, houve uma palavra proferida, e a palavra era, haja luz, que luz é esta? e eles se perguntavam, isso durante muitos anos, desde a criação, até a vinda, do filho de Deus, que era Jesus, passou-se dentro da cronologia bíblica, aproximadamente 4 mil anos, então era uma pergunta, de aproximadamente 4 mil anos, que luz é esta? que luz é esta que brilhou? agora Jesus aparece, dentro da multidão, dizendo, ei, vocês querem saber de uma coisa? vocês querem saber que luz é esta? eu sou, a luz, do mundo, eu sou a luz do mundo, só que olha que lindo isso, porque quando Deus criou os céus, criou os céus e a terra, criou na maior perfeição, dentro de uma linha teológica, existe várias, mas existe pelo menos 3 linhas teológicas, a primeira, quando você lê a Bíblia, é a teoria redativa, que é, quando você lê o que está escrito, é o que está escrito, uma segunda linha, é a teoria da explicação, que os primeiros versículos, explicam demais, quando diz, Deus criou os céus e a terra, como se fosse a manchete do jornal, e dali, dali para baixo, o versículo 2, e os demais versículos, vão descrever a forma, como isso aconteceu, teoria da explicação, para quem estuda a Bíblia, e existe uma outra teoria, chamada, a teoria, ou a linha teológica, da, recriação, que a terra foi criada, e depois foi recriada, dentro desses 3 versículos, então, o que era a terra criada? Deus criou uma terra perfeita, essa terra, era próxima do céu, aonde existiam os anjos, aonde existia o grande coral de Deus, aonde Lúcifer, que hoje é o nosso arco inimigo, era o maestro do céu, e aí, ele estava por ali, ele estava no céu, maestrando, depois ele passeava entre as pedras, que havia pedras preciosas, da terra original, mas, eis que um dia, esse homem, ou este anjo, ele decide, no seu coração, ser maior do que Deus, então, ele olha para o céu, e diz, eu vou fazer um trono, acima do dele, isso tudo está na Bíblia, e quando ele pensa em fazer isso, ele sobe para diante de Deus, quando ele chega lá em cima, Deus pega ele, vira de cabeça para baixo, assim, joga, aí a ciência vai chamar, um negócio de Big Bang, que foi a grande explosão, a Bíblia diz, a terra ficou sem forma, e vazia, a terra caótica, só que o que eu acho lindo, Miqueias, é que Deus não desistiu da terra, a terra ficou sem forma, ficou vazia, ficou caótica, Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra porém era, ou estava, sem forma e vazia, perdeu o seu formato original, mas olha só o que acontece, a Bíblia diz, e o Espírito de Deus, pairava, movia, sobre a face das águas, ou seja, a terra estava envolta, em águas, numa nebulose, e o Espírito estava ali, a palavra movia-se, ou pairar, se você pesquisar no original, vem da ideia de chocar, como um pássaro, como uma ave, que fica sobre um ovo, e ela fica movendo aquele ovo, que também é algo, que não é redondo, não é quadrado, é oval, porque tem uma forma de ovo, então também não tem muita forma, é mais ou menos essa a ideia, mas aquele pássaro, está em cima daquele ovo, e ele começa a mover, ele começa a gerar calor, e eis que um dia, surge vida naquele ovo, a ideia do Espírito Santo, estar sobre a terra, era mais ou menos isso, ele está ali, movendo sobre a terra, Deus disse, guarda a terra, protege a terra, se mova sobre a terra, que a terra, não vai ficar um caos para sempre, eu vou restaurar a terra, e o Espírito Santo, está ali, e eis que no versículo 3, surge uma palavra, da boca de Deus, haja luz, e aí, a terra começou a ser restaurada, e foi sendo criado, aquilo que a gente lê em Gênesis, jardins, foi separado a água da terra, foi colocado os peixes no mar, foi feito, as vegetações começaram a crescer, primeiro dia, segundo dia, quarto dia vem o sol, no quinto dia Deus vai fazendo as coisas, no sexto dia Deus cria o homem, no sétimo dia, é o dia em que Deus descansa das suas obras, agora deixa eu explicar para você um negócio, por que o Espírito Santo movia, sobre a face das águas, por que não tinha um ser, por que não tinha um coração, por que não tinha uma mulher adúltera, por que não tinha um eu pecador, por que não tinha um Ricardo pecador, por que não tinha um pastor Gilson pecador, para que o Espírito Santo pudesse se mover, então ele movia sobre a face da terra, mas sabe quando ele parou de mover, sobre a face da terra, quando Deus criou o homem, agora o Espírito Santo vai se mover, e a ordem se repete, quando Deus criou o homem, da mesma forma como Deus criou a terra perfeita, Deus criou o homem, um ser perfeito, ele estava em perfeita harmonia, mas eis que também veio o pecado, aquele que agora foi decaído dos céus, agora como ele já está decaído, ele quer levar os outros consigo, a Bíblia diz que ele engana Adão, ele engana Eva, e aí o que acontece, vem cá me caixa comigo, fica um pouquinho aqui, o homem que era perfeito, como a terra também era perfeito, mas de repente veio o pecado, da mesma forma que Lúcifer, foi jogado da expansão para a terra, o pecado vem sobre o homem, lá no jardim do Ed, e o homem então, fica destruído, se abaixa, o homem fica sem forma, o homem fica sem, fica vazio de Deus, o homem é tirado da presença de Deus, a mesma forma, que a terra ficou, sem forma vazia, o homem depois do pecado, ficou sem a forma de o homem, como Deus formou, e agora está vazio de Deus, mas eu tenho uma notícia, o mesmo Deus, que não desistiu da terra, não desistiu do homem, o Espírito Santo, que antes moveu sobre a face das águas, agora ele começa a se mover, sobre a vida do homem, o homem é pecador, o homem tem pecado, mas o Espírito Santo não desiste, ele está ali movendo, três missões do Espírito Santo, anota aí, Jesus tem uma missão, o Espírito Santo também, para quem não tem Jesus, sabe qual é a missão do Espírito Santo, pois salvos é ser consolador, mas porque não são salvos, sem três missões, missão de convencimento, o Espírito Santo convence de três coisas, primeiro convence do pecado, segundo, da justiça de Deus, terceiro, do juízo, deixa eu explicar, ei, olha aqui para mim, você é missionário, você que fala de Jesus, sabe aquela alma que você ganhou para Jesus? sabe aquela vida, que ouviu você falar de Jesus, e aceitou a Ele? não foi porque você falou bonito, foi porque enquanto você falava, é claro, na unção do Espírito Santo, você estava falando, mas quem estava convencendo, é aquele que paira, é aquele que move, ele estava convencendo, e o que é convencer do pecado? sabe o que é convencer do pecado? o Espírito Santo precisa convencer as pessoas, que elas são pecadoras, independente de grau de pecado, porque quando a gente fala de Jesus, para alguém, aí você ouve a pessoa dizer assim, não, mas eu já tenho a minha religião, meu avô é desse, meu bisavô é dessa, minha mãe morreu nessa, e eu também vou ser dessa, e eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, sou bom pagador, eu não tenho pecado, e aí fica difícil, porque você vê que aquela pessoa, é uma boa pessoa, é um bom homem, é uma boa mulher, mas mesmo com tudo isso, ele ainda é pecador, e aí eu não posso dizer para ele, mas você é pecador, se eu fizer isso, ele fica triste comigo, então eu preciso dizer que Jesus ama ele, enquanto eu estou dizendo, que Jesus ama ele, o Espírito Santo está dizendo, ei, você é pecador, você é pecador, mas não se preocupa, eu preciso te convencer, de algo melhor, do que você é pecador, existe um Deus justo, que se você abrir o coração, para ele, ele vai perdoar os teus pecados, porque ele é justo, então se ele abre o coração, a porta do coração, porque, quando nós estamos sem Deus, somos como uma criança, está num quarto fechado, com medo do escuro, e é preciso que a porta, do nosso coração se abra, para que a luz do corredor, lembra que eu falei, o pai do outro lado, a luz do corredor se acenda, porque o pai deixava a porta entreaberta, a porta não ficava fechada, a gente sem Deus, é caótico, é vazio, é como uma criança, que tem um monte de pesadelo, com medo de ficar no escuro, tudo que a gente precisa, é de uma lâmpada acesa, de uma luz, para dormir com tranquilidade, e o Espírito Santo vem, e diz, ei, papai está do lado, a luz vai surgir, e aí a pessoa abre o coração, mas se ainda o Espírito Santo, não conseguir convencer, primeiro que ele é pecador, segundo que existe a justiça de Deus, ele vai para a terceira parte, de convencimento, se você quiser, ele está pronto para te perdoar, mas se não, você é pecador, você está condenado, na descendência de Adão, todos pecaram, e existe um juízo, para a tua vida, ele convence do pecado, da justiça, e do juízo, e aí ele está ali movendo, e como a terra que estava sem forma e vazia, de repente, quando você abre a porta do coração, você vai ouvir o brado do céu, e é o próprio Jesus chegando perto de você, dizendo, ei, eu sou a luz, obrigado meu filho, pode sentar, sabe o que aquela mulher conheceu, naquele dia, pastor Ricardo, não foi o Jesus bonzinho, que poupou ela do aprendejamento, ela conheceu a luz, ela vivia em trevas, ela vivia em pecado, ela vivia no adultério, ela vivia fazendo um monte de coisa errada, por quê? Porque no escuro, todas as coisas são feitas, e ficam encobertas, é por isso, que a Bíblia diz, que quem, os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, quando as pessoas tem obras más, eles amam ficar no escuro, mas esse escuro incomoda, esse escuro perturba, esse escuro dá medo, mas eis que quando, o Espírito Santo começa a se mover, vai movendo, vai movendo, e você abre a porta do coração, abre a sua porta para Deus, eis que surge uma luz, e quando essa luz surge, não precisa mais ter medo, porque papai está ao lado, existe um Deus de braços abertos, pronto para perdoar você, fica de pé, a notícia boa é, papai não vai brigar, com você, porque estava com medo do escuro, papai não vai brigar com você, porque você teve um sonho ruim, tudo o que papai vai fazer, é abraçar, e tentar trazer segurança para você, deixa eu dizer para você, nesta noite, Jesus não vai lançar seus pecados, na sua face, o que Jesus vai fazer por você, é dizer, eu estou pronto para proteger você, eu quero concluir essa mensagem, dizendo não tenha medo, não precisa ter medo, existe uma luz, existe um Deus, do outro lado, pronto para cuidar de você, porque você fica batendo cabeça, com essa luz, com o quarto fechado, com medo, nós estamos vivendo agora, o momento do setembro amarelo, pessoas no escuro, pessoas vivendo com medo, pessoas pensando em tirar a vida, o fim não é agora, a tua história, ainda não acabou, existe uma luz, que está brilhando, e não é a luz do fundo do túnel, é a luz, que disse, haja luz, e houve luz, é a luz do Espírito Santo, é a luz do próprio Deus, para a sua vida, porque por essa luz, você vai chegar a Ele, tudo que nós precisamos, é voltar a Deus, lembra o que eu falei, Adão e Eva, saíram do jardim, mas eles precisam retornar ao jardim, nós precisamos retornar, na presença de Deus, mas como é que a gente vai, batendo cabeça no escuro, eis que surge a luz, e a luz nos guia de volta, para o jardim, a luz nos guia de volta, para o encontro com Deus, a porta vai ficar aberta, e olha que legal, o mesmo Jesus que é a luz, Ele é a porta, a porta fica aberta, você passa por Ele, sendo a porta, você passa por Ele, sendo a luz, e você chega ao Pai, é por isso que Ele diz, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, Jesus antes de ir para o céu, Ele diz, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, também crê em mim, em outras palavras, Jesus está dizendo, não fiquem com medo, acredita no que eu estou dizendo, eu vou cuidar de vocês, sabe por quê? Porque os discípulos estavam com medo, o seu mestre ia morrer, eles iam ficar sozinhos, turbar o coração, é deixar o coração acelerar, é quando você fica com medo de algo, é quando a ansiedade toma conta, é quando você chega no mercado, e o arroz que você pagava hoje, de 50 pacotes, já está mais de 8, e a gente começa a desencadear na cabeça da gente, no subconsciente, a crise está chegando, e a gente fica com medo das coisas, é quando você começa a ver notícias negativas na televisão, de gente morrendo, gente morrendo, e tudo isso vai turbando o nosso coração, vai gerando uma ansiedade, mas eu vim nessa noite como profeta de Deus, para dizer para você, não tenha medo! e bacana lá o achar, não tenha medo! Existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que te ama, existe um Deus que não vai deixar você batendo cabeça sozinho, num quarto escuro, a sua história não termina aqui, a sua história não termina com um acontecimento circunstancial chamado pandemia, a sua história ainda continua, então não tenha medo, tudo o que você precisa fazer, é abrir a porta do coração, para que ele possa deixar raiar a luz, eu quero orar por você nessa noite, você que está aqui nesse culto, você que quem sabe está me ouvindo, está ouvindo essa palavra de Deus para a sua vida, você não precisa ter medo, crente, você não precisa ter medo, existe alguém na face da terra, se existe um grupo de pessoas na face da terra, que não deveria ter medo, é o crente, porque ele prometeu estar com a gente, ele está convencendo nós, de que ele vai estar com a gente, ele diz, eu sou a luz do mundo, e eu vim aqui dizer para você nessa noite, que papai ainda deixou a luz acesa, a luz ainda continua acesa, lembra quando você ouviu a palavra, e o evangelho tocou o seu coração, e você disse, isso é tudo isso que eu quero para a minha vida, foi a luz que brilhou, ei crente, essa luz não se apaga, essa luz não apagou, ela ainda continua acesa, se você não está enxergando, é porque você fechou a porta do coração, mas eis que a porta bate na porta, você já leu na Bíblia, que a porta bate na porta, Apocalipse 3 e 20, eis que eu estou à porta e bato, Jesus que a porta está dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, se arei com ele, e ele comigo, e farei nele morada, Jesus está batendo na porta, a luz ainda não apagou, não é o seu fim, abra a porta do seu coração, abra a porta do seu coração, para que você veja arraiar, a luz de Deus na sua vida, e você tenha certeza, de que existe um pai, você não é órfão neste mundo, pode ser que você já não tenha mais, o seu pai biológico, mas existe um pai, que está vivo no céu, dizendo, filho, eu te amo, eu quero te abraçar, e para abraçar Jesus, pode ir até sem máscara, abraçar Jesus, pode ir sem máscara, deixa eu dizer para você, você que precisa de Deus, vem cá, vem aqui na frente, precisa ter vergonha, não quero expor você, mas quero orar pela sua vida, existe um Deus, que quer cuidar de você, você que está ansioso, crente, você está com um pouco de medo do amanhã, não tenha medo, abra a porta do coração, deixe a luz raiar, você que sentiu tocado por essa palavra, quantas pessoas se levantam contra você, falam dos teus efeitos, não importa, existe um Jesus, que nunca vai lançar, sobre você os teus erros, Jesus vai sempre estar de braços abertos, dizendo, filho, eu te amo, vem para perto de mim, eu não estou propondo você, trocar de religião, eu estou dizendo, que existe um Jesus, que te ama, e quer poder te abraçar, se você precisa de uma oração, se você precisa ter um reencontro com Deus, se você precisa estar mais perto de Deus, pastor, eu já sou crente, não tem problema, quem sabe você fechou um pouquinho a porta do coração, e as coisas começaram a ficar um pouco escuras, ei, vem para cá, existe um Jesus, que quer bater na porta do seu coração, dizendo, filho, eu ainda estou do outro lado, esperando a porta abrir, eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer morada no seu coração, vamos orar pela irmã, que está vindo aqui na frente, aleluia, vamos orar pela irmã, tem mais alguém que precisa de oração, vem cá meu filho, Jesus te ama, e eu preciso dizer algo para ti, olha aqui para o pastor, olha aqui, Jesus mandou eu dizer para você, que Ele não se esqueceu de você, que Ele conhece o teu coração, e que tudo o que Ele quer, é poder te abraçar, é poder te amar, como ninguém te ama, é poder dizer que você é importante, quando as pessoas dizem que você não vai dar nada, que tudo vai dar errado, Jesus mandou dizer para você, não ficar ouvindo essas frases negativas, porque Ele veio nesta noite, para dizer para você, que Ele te ama, e que a luz vai se acender, e que existe um futuro para a sua vida, a tua história não termina aqui, a tua história ainda não acabou, aleluia, Deus está neste lugar irmãos, existe um Deus aqui, vamos orar pelos nossos irmãos, que estão aqui na frente, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, é um culto missionário, é um culto onde que, Jesus quer se manifestar, como aquele que salva vidas, Jesus quer se manifestar, como aquele que nos ama, com amor incondicional, como o pai do filho pródigo, que amou, independente dos erros, que ele tinha cometido, Jesus quer nos amar, dessa maneira, feche os teus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar Senhor, por esta noite, nós queremos pedir as tuas bênçãos, na vida dos teus filhos Senhor, eu sei que Senhor, a ação do teu Espírito Santo, com o poder de convencimento, com a missão de convencer, salvar, para depois ser o consolador, aquele que vai estar ao lado, Ele nesta noite, está convencendo as vidas, Senhor nós, por nós mesmos, pelos nossos méritos, não convencemos ninguém, mas a ação do teu Espírito Santo, vai trabalhando, vai Senhor convencendo, vai falando, ó Deus, e nesta noite, nós queremos pedir, que a luz, do teu Espírito Santo, brilhe sobre essas vidas, que Senhor Jesus, tu como a luz do mundo, possa brilhar sobre eles, para que eles não venham Senhor, viver uma vida, em trevas, batendo cabeça, mas para que eles tenham a luz da vida, para que eles tenham prazer, em viver em ti, viver para ti, viver para o ti, e para ti Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa cada um, que vem aqui nesta noite, receber oração, abençoa os teus filhos, que estão ali nesta noite, Senhor, e ouvirem a tua palavra, abençoa aqueles, que estão nos ouvindo Senhor, pela internet, abençoa os teus filhos Senhor, e brilha, no coração, e na vida deles, é o meu desejo, no teu nome Jesus, Amém e Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus.